Qual a sua avaliação do cenário político atual? Nós temos um momento de eleição, eleição nacional para presidente, para o Congresso Nacional e eleição estadual para governador e para a Assembleia Legislativa. O cenário nacional, eu sou muito otimista com ele. Primeiro, porque ao contrário do que muitos duvidaram, a presidenta Dilma, a primeira mulher presidente, acho que daí é preciso estar atento, vem o preconceito por ela ser mulher. Muitos não acreditavam que ela pudesse enfrentar toda essa crise econômica, uma das maiores da história. E o mundo inteiro hoje reconhece que o Brasil foi um dos países que melhor enfrentou a crise. Enquanto o mundo perdia aproximadamente 60 milhões de empregos, postos de trabalho com carteira assinada, o Piauí, aliás, o Brasil e o Piauí ganharam mais de 10 milhões de empregos no mesmo período entre 2011 e o ano de 2013. Ora, o fato é que se dizia que a inflação ia descontrolar e a inflação está controlada, que o juro ia descontrolar, que o câmbio, enfim, a economia vai bem. Da mesma forma que a presidenta enfrentou bem momentos de enchente, momentos de manifestação, de uma forma democrática, alguns agindo com polícia e ela com diálogo, garantindo as condições de investimento como quer a população. Na mobilidade urbana, na área da educação, na saúde, na segurança, naquilo que o Brasil precisa. Diziam que não ia ter Copa. E o Brasil teve a Copa das Copas. É o mundo inteiro que avaliou como a melhor das Copas do mundo do futebol. E vai ter uma boa Olimpíada, se Deus quiser, e com Dilma em 2016. Digo assim que estou otimista politicamente. Acho que a presidenta Dilma não só tem todas as condições, nestas eleições, pela vontade do povo, se Deus quiser, ser a mais votada, mas com grandes chances, inclusive, de vencer no primeiro turno. No Piauí, o cenário também é esse de receber um conjunto de investimentos, principalmente do governo federal, ou através de financiamentos com o Estado, ou através de convênios, principalmente com os municípios. Máquinas, equipamentos, creches, unidades básicas de saúde, rodovias, energia elétrica, enfim. E, aqui no Piauí, nós temos problemas na gestão. Acho que o Estado saiu do rumo e começa a se desorganizar. Essa é a minha preocupação. Mas sou otimista em relação à política. Tenho viajado os 224 municípios e vejo um povo corajoso, que encoraja os líderes e que tomam decisões corajosas. Essa decisão é a que me faz otimista, não apenas pelas pesquisas. E, na condição de, se Deus quiser, vencermos as eleições. Que pontos o senhor considera negativo e positivo no Estado hoje? Negativo, eu acho que o desequilíbrio das finanças do Estado. Ou seja, uma mãe, um pai, ele sabe que, na sua casa, ele precisa ter consciência de quanto é a renda, quanto é que tem de salário, quanto é que tem de resultado de algum empreendimento, e ali calcular as suas despesas. Um pai e uma mãe, muitas vezes, tem que encarar o filho ou a filha que quer comprar duas, três roupas, quer comprar dois, três calçados, quer comprar uma motocicleta, quer fazer uma viagem, e o pai e a mãe tem que dizer, opa, vai ter só uma roupa, vai ter agora só um calçado, essa viagem não pode fazer. Por quê? Porque senão desequilibra as suas contas. No caso do Estado, era para ser da mesma forma, mas não é. O Estado terminou, principalmente do final do ano passado para cá, contratando eleitoralmente, o que o Estado muitas vezes nem precisa, e o resultado, as contas desequilibraram, a despesa de pessoal ultrapassou o limite legal, e aí termina penalizando o povo, ou seja, estourou a folha de pagamento com contratos eleitoreiros. O resultado, começa a atrasar salários, salários de terceirizado, atraso no repasse do pagamento para as empresas que fazem obras, que prestam serviços, o atraso no repasse do transporte escolar, o atraso para os hospitais, para a segurança, e isso prejudica os serviços, ou seja, serviços de péssima qualidade. Lá atrás, isso já era assim, e está voltando. É isso que a população não deseja mais. Eu destaco de positivo a coragem do povo, a coragem do povo e a coragem dos líderes. líderes, inclusive, que são de partidos da coligação governista, mas que tomam a decisão de, nesse momento, fazer a opção pelo Estado do Piauí. E ao fazer a opção pelo Estado do Piauí, escolhe a nossa candidatura pensando em ter um Estado em uma condição melhor. E, se Deus quiser, saberei honrar essa confiança, a confiança dos líderes e a confiança do povo. Se o senhor pudesse mudar essas contas negativas, como se faz? Fazendo, e hoje é mais fácil, porque fiz, quando assumi o governo, em 2003. Como é que era o Piauí em 2003? Era buraco para todo lado, não só nas estradas. Para ir daqui para Palmeiras, ir em direção a Altos, para Arnaíba, para Picos, para Corrente, para qualquer lugar, era uma buraqueira só, ou falta de estradas. Nós tínhamos ali buraqueira na folha de pagamento, ou seja, salários atrasados. Em janeiro, a gente estava pagando meio de setembro, porque estava atrasado, não tinham pago. Ao mesmo tempo, pessoas com lamparina, pessoas, muita gente desempregada, passando fome. E nós tratamos de organizar o Estado, integrar com o presidente Lula, e garantir, a partir daí, a prioridade do povo. Ou seja, cuidar de investimentos na educação, na saúde, na segurança, nas estradas, na energia, na área da cultura, do esporte. Ou seja, em todas as áreas. Sei que é provável que em janeiro de 2015, se Deus quiser, sendo eleito pela vontade de Deus e do povo governador do Piauí, vou encontrar um Estado, provavelmente, novamente, como diz o povo, esculhambado. Desorganizado. Mas nós vamos organizar. Hoje me sinto mais maduro, mais preparado. Quero integrar o Piauí com o governo da presidenta Dilma, integrar com os municípios, com os trabalhadores, com o setor privado, e fazer com que a gente volte a ter a circulação de dinheiro na nossa economia. Gerando emprego, gerando renda, um Estado eficiente. Tenho consciência que é uma realidade totalmente diferente daquela lá atrás, e vamos buscar garantir, acelerar o desenvolvimento em todas as áreas. Na educação, com qualidade, na saúde, descentralizando serviços, na segurança, parando esse terror que está hoje. Enfim, em tudo aquilo que é essencial à vida. Acho até que o senhor já respondeu a próxima pergunta. O estado do Piauí tem grande potencial natural dado por Deus. Nós temos uma natureza extraordinária. Então, o que queremos fazer? Primeiro, novamente, reorganizar o estado, descentralizar com transparência, criando a escola de políticas públicas para formar os quadros dos servidores, para ter um estado mais eficiente, com serviços melhores em todas as áreas. Na educação, com escola de tempo integral, com todo o ciclo completo da creche, a pós-graduação em cada município que quero completar, descentralizar serviços de saúde, que hoje só tem em Teresina, para pelo menos cinco macro-regiões do estado, exames, cirurgias, coisas que as pessoas vêm buscar hoje na capital. Garantir, na segurança, a presença de mais policiais, bem remunerados, bem equipados, garantir, enfim, a eficiência nesta área, e apoiar, principalmente, a produção e os serviços, para que a gente possa gerar emprego e renda em todas as regiões do estado. E fazer parcerias com os municípios, a partir também de parcerias com o governo da presidenta Dilma, para investir na infraestrutura, fazer a economia crescer em cada município. É isso que, se Deus quiser, vamos fazer. Para as ruas, as pessoas reclamam de quê? E pedem o quê? A principal reclamação está vinculada ao medo da desorganização do estado. São servidores que estão com salários atrasados, alunos que vêm prejudicados porque não têm mais o transporte escolar. A saúde é uma situação muito ruim, melhorou com a presença maior de médicos, por conta do programa Mais Médicos, mas piorou exatamente na área do estado, na média e alta complexidade, na área de urgência, do pronto-socorro, de emergência. Então, nós vamos ter que nos somar com o governo federal e com o município para melhorar esses serviços. A reclamação também é muito forte, ainda na falta de apoio às empresas, na regularização das terras, na cobrança, muitas vezes, por fora, para poder fazer uma coisa que é obrigação do estado. Lamentavelmente, há uma sensação de crescimento da corrupção, há uma sensação de que o estado está piorando, principalmente, nos dois últimos anos. É isso que nós vamos retomar e, se Deus quiser, responder a esses anseios da população. A questão energética e de distribuição de água tem sido um grande problema aqui no estado. Como é que o senhor pretende resolver esse problema? São dois serviços que também eu encontro reclamação por parte da população. Na área de energia, nós tivemos agora, com a vinda da presidenta Dilma, dois compromissos. O primeiro já foi cumprido, que é de descentralizar o poder, a gestão para o Piauí. O Piauí federalizou a empresa de energia, que era a Cepisa, que passou a ser uma empresa da Eletrobras, que é federal. Essa empresa era administrada do Rio de Janeiro, agora foi nomeada o doutor Marcelino e uma equipe que tem poder de administração do próprio Piauí. E a gente já percebe as primeiras melhoras na área dos serviços. O outro é na área de completar os investimentos do Luz para Todos, da Gambiarra, nessa área relacionada ao reforço da carga elétrica. E isso já tem obras em andamento e até agosto todas as obras têm a previsão de retomar. Serão 600 mil milhões de reais que serão investidos nos 224 municípios do Piauí. Na área de água, nós vamos ter que tomar uma medida dura, séria. Nós vimos saneando a empresa, a Gespisa. Lamentavelmente, ela voltou a uma situação que não consegue dar conta de água. Teresina, por exemplo. Nós colocamos ali um sistema para a região sul da cidade, a região do Porto Alegre, da Irmã Doce e outras regiões. Só que a população cresceu e a Gespisa não fez as obras para aquela região. Resultado? Falta água. A região da Santa Maria. Nós colocamos água que nem lá tinha. Mas falta ampliar o sistema, porque ali também a população cresceu, com Jacinto Andrade, com outros naquela área. E assim, outras cidades, cidades como Corrente, Picos e várias outras cidades do Piauí, nós vamos ampliar o sistema. Vamos fazer as condições de uma parceria com o governo federal, de uma parceria para ter eficiência no sistema, buscando uma gestão eficiente, uma gestão que não tenha a politicagem para garantir as condições de um melhor serviço. Atualmente, o Piauí aparece como o menor PIB no Nordeste. Como o senhor pretende fazer para mudar esse quadro? O Piauí também tinha os piores indicadores da educação no Nordeste. Já somos hoje um dos melhores do Nordeste na área da educação. E também do Brasil. Nós tínhamos os piores indicadores na saúde. Mortalidade infantil, mortalidade de gestão, de gestante, uma expectativa de vida muito baixa. E agora nós passamos a melhorar também nessa área da expectativa de vida e vinculada à mortalidade infantil e de gestante. Ora, nós vamos prosseguir para melhorar mais ainda. O que eu posso dizer é que temos problema na área da economia. Mas veja, era muito pior. O produto interno bruto do Piauí era 7 bilhões por ano. Ou seja, a riqueza que todos nós produzimos por ano, quando alguém produz tijolo, telha, produz melancia, produz algodão, ou produz madeira, ou algum produto industrializado, quando a gente soma isso transformado em dinheiro, a gente produzia 7 bilhões em 2003. Agora estamos nos aproximando de 30 bilhões por ano. Ora, crescemos, mas era tão atrasado que ainda somos a pior situação do Brasil, empatado no PIB per capita, empatado com o estado de Pernambuco, e o Pará e Paraíba, mas já ultrapassamos no índice de desenvolvimento humano, que é o que mede a pobreza, ultrapassamos o Maranhão e ultrapassamos a Lagoas. A gente era pior do que eles também. Ora, mas ainda precisamos ampliar a renda. A economia para isso será a nossa prioridade. Nós queremos utilizar a capacidade de investimento do estado para atrair empresa, para garantir investimentos nos 11 territórios de desenvolvimento do estado. Hoje você já tem produção de uva, de acerola, de banana, que passou a ter no meu governo, de escala industrial. Agora vamos industrializar. Vamos ter produção. Começamos e ampliamos a produção de soja, de milho, de algodão. Agora nós vamos ampliar a industrialização. Vender, por exemplo, carne processada, vender leite a partir de ração produzida com esses alimentos. E assim fortalecer o comércio atacadista, o comércio varejista, o turismo na área dos serviços, essa área de energia, energias renováveis, hidrelétricas, eólicas, energia solar, energia, a bioenergia, como é chamada, com biomassa, a garantia, por exemplo, da exploração e do beneficiamento nuclear. da mineração e fazer a infraestrutura que traz o desenvolvimento. Ferrovia, aeroportos, comunicação, energia, enfim, pontes, aquilo que garante as condições de fazer o investidor acreditar. E o Estado, juntos, com uma boa política tributária, incentivando os que já estão e os que virão, e ao mesmo tempo garantir a geração de emprego e renda, que é o que o Piauí precisa. Nós estimamos que é possível, com o projeto que vamos implementar, até o ano de 2022, 2025, chegar a aproximadamente 70 bilhões de PIB. Hoje, repito, estamos abaixo de 30 e queremos chegar a mais do dobro, a mais do dobro, por volta de 8 a 10 anos. Fala-se também que o Estado está quebrado financeiramente. Como que o senhor prevê a solucionar isso? O Estado, na verdade, quando eu assumi, ele estava verdadeiramente quebrado. Nós tínhamos ali uma dívida que era duas vezes a receita anual. Imagine você, assalariado, ganha, vamos dizer, mil reais e ter uma dívida de 12 mil, ou seja, um ano do seu salário, está certo, de dívida. O Estado era duas vezes. É como se você estivesse ganhando mil reais, tivesse uma dívida de aproximadamente mais de 20 mil reais. Essa era a realidade do Piauí. O que nós fizemos? Organizamos. É isso que vamos fazer, como eu já disse. Agora, o Estado do Piauí passou a ter uma tabela anual de salário no meu governo. Passou a pagar os fornecedores, as obras. Quantas cidades não tinham asfalto? Tinha 66 cidades que tinham asfalto. Hoje, deixei com 180 e outras que deixei em andamento, inclusive com os recursos. Faltam 8 cidades para a gente completar todo o Piauí integrado por asfalto. E isso por quê? Porque passamos a ter a condição de investimento. Assim, um campo de futebol, o calçamento, o asfalto de uma avenida, uma energia elétrica, uma gambiarra, um sistema de água, um hospital, uma escola, um ponto de cultura. Ou seja, tudo aquilo que é essencial ao desenvolvimento e à vida. Então, o que eu posso afirmar é que nós vamos trabalhar para que o Piauí saia dessa situação da desorganização. Hoje, nós temos uma baixa capacidade de investimento. Por quê? Porque o Estado contratou eleitoralmente mais da capacidade do Piauí. Gente que está ali só porque é cabo eleitoral, não é porque o Piauí precisa. Obras que muitas vezes nem são prioridade enquanto outras estão paralisadas. Então, respeitar o povo é o ponto principal. Vamos trabalhar com honestidade e vamos respeitar as prioridades do povo de forma participativa. Qual a avaliação que o senhor faz dos demais candidatos? Quem faz essa avaliação é o povo. Como eu sou candidato, eu prefiro ver o povo fazendo a avaliação dos meus concorrentes, quem quero respeitar, mesmo quando vierem para a bacharia, para o xingamento, para o denuncismo. Enfim, quando alguém chegar aí perto de você, faça como eu. Deus te abençoe. Assim, eles creem em outra coisa, é problema deles. Eu creio em Deus. Já disseram, fizeram xincalha, enfim, porque eu sempre afirmo que como cristão, eu converso com Deus. Conversar com Deus é fazer orações. Eu creio nisso. Se alguém crê no diabo, que vá conversar com o diabo. Eu creio em Deus. Então, eu quero pedir respeito à Constituição. Espero que o Tribunal Regional Eleitoral acate o recurso que fizemos exatamente para que seja restabelecida a normalidade. E vamos, se Deus quiser, continuar professando a Deus e participando como cristãos, sempre que espiritualmente for necessário, de atos religiosos. e aí